Bom, eu acho, como vocês sabem, eu venho jogando um joguinho que lembra um pouco dos jogos que eu jogava antigamente. É um RPG, sei lá. Ele é chamado de Devos of Creation. Muito bom. Ó, correto. Muito, 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 muito bom mesmo, mano. E assim, eu já tô level 10 nesse jogo. Tô numa missãozinha aqui, arranjei até uns amigos. Eu tô em party, os caras bem mais fortes do que eu que tão jogando. Eles tão level 19, eu tô 5. Tô fazendo meu personagemzinho do jeito que eu acho que deve ser feito por enquanto. Tocando o cutano e no Dex pra dar crítico no cutano alto. Enquanto eu tô deixando de lado o cutano. Tipo, literalmente, se eu ver os atributos aqui, o com, o bicho, não tem nada de com. Nada de com, nada de pisc, né? Não usa, nada de inteligência, porque é burro. Dex tá alto e STR tá alto. É isso, mas é por a, como que eu posso dizer, por a velocidade, por um cutano. E eu cheguei numa missão aqui, o que eu queria mostrar pra vocês, é bem curiosa. Ó, é uma missão de pescar, tá? Só que, cara, ela não é tediosa igual a dos outros jogos, porque, se liga, calma aí, é só esperar o peixe vir também, né? Porque até o peixe vir demora um pouquinho. Aí, ó, pronto. Cara, é tipo, diferente. Você tem que clicar nos botãozinhos, tá ligado? Pra pescar o peixe, isso é muita hora. E não fica 10 anos esperando o peixe vir. Bom, atualmente eu tô economizando dinheiro. É isso. Tô sem dinheiro nenhum no jogo, mano. Tô pobre, muito pobre. Tipo, existe uma pessoa pobre, mas existe uma pessoa pobre. Eu sou muito pobre, mano. Eu sou, tipo, muito, 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 muito pobre mesmo. Muito coitado. Muito. Porque eu gastei todo o meu dinheiro comprando essa armadura aqui, ó. Porque ela me dá menos 2 de inteligência, mas me dá mais 2 de ux e mais 2 de dex, tá ligado? Que, pô, dex pra mim é bom, tá ligado? Dex eu não sei se é tão bom assim, mas dex eu sei que é muito bom, mano. Então, pô, eu vou tentar fazer um kit futs aqui pra me pegar, tipo, opa, tá ligado? Pra mim pegar uns negocinhos. E mandou fazer 5 poção pra rena, tá? Bom, eu tenho. Só fazer 5 poção. Ah, tá. Entendi. Legal. Era uma missão só pra ver quantas coisas. Cara, é fácil, então, de armar dinheiro para você, então, não, 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 eu ia falar, pô, assim, você ficou caro, é fácil, mas, pô, é um bagulho que é barato, então, eu até agora percebi que eu parmo dinheiro nos... Tem uns negócios, cara, que são, opa, mas agora pode, então, que tem. Quinston é bom pra... Então, da real, tô olhando aí. Olha a minha mãe, por quê? Ah, o que bom, tá, mano, é de nada. Então, vai ser só de armadura mesmo, que você falou que é STR, Texas, chefe, não, eu collect, e? Collect Astra Fire, isso foi um papo fora. Olha o meu parceiro aqui, pô, meu mano. Tem uma armadurinha diferente, aí, eu tô também a... É uma daga, né? Assim, eu tô com a missão agora. Ah, nessa. Cara, ele usa uma armadurinha diferente, será que tem uma armadurinha diferente? Tipo, é o real, de tão usando essa, é muita coisa, a nossa, aqui, botou uma armadura errada? Não leva-se, que eu acho que não. É que, olhando a bojo do teu boneco, é... Pô, tem ponto, Texas, Texas, Texas. Faz sentido, eu tenho... Sei lá, eu tenho uma armadura aqui. Não, faz sentido ter uma armadura aqui, tá bubado. Mas, pô, aí eu tenho... Faz sentido, faz mais sentido ter uma armadura... Como? Como? Que lógico, sempre tem. Você é louco, pegar o caminho profissional, tá maluco? Quem faz isso em qualquer tipo de jogo, sabe? Tem que pular pelas pedras aí, puxando, o arco de jeito que tem tudo, ó lá. Tá vendo? Perda essa, caraca. Ah, eu também agora aprendi a usar arco-fetch. Porque eu vi que arco-fetch é vingue de pó. Mano, arco-fetch é do tempo. Caraca, o cara matou o bicho de cama. Botou minha quest. Ou minha quest saiu, né? Enquanto eu acho que a quest saiu mesmo. Porque ele matou o bicho que era pra matar. Era o boss. Provavelmente era pra eu matar o boss. Tá, deixa eu testar meus poderes. Ó, olha. E aí, isso? Na hora é? Ai, mas é que eu não sabia como é que usava os poderes. Por quê? Pra pegar o carro inteiro. Pô, agora foi um pouquinho, né? Foi um pouquinho a quest aqui, meu. É, tá mandando eu entregar lá embaixo. Se for pra entregar, demorou. Eu tentou minha quest sem eu nem perceber. O cara só foi lá e matou o bicho que eu pegou a minha quest. Ah, olha, um baú. Pô, eu esperava que eu matasse o boss, meu. Sério, eu tava pronto pra isso. Nossa, você tem? Pô, valeu. Caraca, obrigado. Eu não tinha até agora um negócio desse aqui. Tô louco. Mas dessa STR, que tá nem feito pra ficar de dinheiro. Nossa! O bagulho que eu paguei é mal caro. Dropou. Caraca, eu paguei mal caro nessa merda. Eu paguei 6 mil, mano. Quem é isso? Eu me senti um otário agora. Eu me senti muito enganado, mano. Caraca, eu paguei 6 mil nessa merda, mano. E o bagulho dropou, velho. E pra vender custa tipo 360. É o mesmo, né? Pô, é o mesmo, mano. É o mesmo, é igualzinho, velho. Pô, que bosta, moleque. Ah, vou vender, né? Não vai me valer de nada. Caraca, eu paguei 6 mil nesse negócio. Desenho os antigos. Eu gastei tanto por dinheiro. Eu faço por topo. Nossa, que triste, cara. Caraca, que triste, mano. Eu não deveria ter gastado tanto dinheiro. E o pior é que agora não tem espaço no índio. Pô, vai ter alguma coisa fora aqui. Seria ideal se em toda cidade tivesse um lugarzinho. Você vender as coisas, sabe? A única coisa que eu sinto falta nesse jogo é isso. Tipo, pô, tem lugar pra você craftar, tá ligado. Mas, pô, nunca tem lugar pra você ter as coisas pra dropar. Cara, que merda. Caraca, eu paguei 6 mil. E muito, muito, muito que dropou, cara. Que raiva que me dá, velho. Caraca, e dropou, velho. Tipo assim, caraca, e dropou e dropou. Foi no tipo de drop, velho. E eu paguei sim drop, cara. Porque eu não sabia que dropar. Ah, agora eu preciso só da... A calça, a bota, cê, a armadura, a bota. Resulta, pra ser bem sincero, eu não tiro pra nada. Pob, pob, pô. Eu ia falar, deixa eu passar nada aqui. Deixa eu passar nada aqui. Pob, pô, pô. A armadura, pô, pô. Ela leva o desumbre. Eu só leve o pô. Ah, não precisa ser. Vai, do céu. Opa. Ah, quando eu tô no... Pessoal, pago por quê? Eles matam o pobre. Caraca, eu pego... Morri. Ah, não, morri. Nós mexer pra cair nessa. Bom, tá louco, ó. Treinei pra cacete. Eu quero ser um rato com um negócio. Ó, pega. Pega esse homem, então. Ó, que isso? Caraca, God, tá? God, 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 God. Muito God, mano. Cê é louco, o arco é muito God. Mano, o bagulho é ser arqueiro com assassino. Dá um critical damage do caramba, moleque. Opa, ali embaixo. Pô, 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 pô. Calma aí, será que eu nado? Não sei o que eu nado. Ah, nado, sim. Tipo, eu tô procurando algum lugar pra vender uns itens aqui, cara. Porque, pô, é meio desagradável. Ter, tipo, ter espaço no ímã. É horrível. A única coisa que peca, né, se preocupar caramba, é que... Pô, da hora. Perde mais tempo pintendo um. Aqui, qualquer outra coisa. Eita, olha, tem um pet. Eita, que da hora. Tipo, pô, cê não acha que é o lugar pra vender uns itens, não, mano. Olha isso aqui. Pô, não tem nada aqui pra vender uns itens. Não tem jeito pra fazer nada, cara. Nada pra vender uns itens. Eu não tenho jeito pra fazer nada. Cara, como que esses manos teleportam tão rápido? Ó, tá pra nadar. Eu sei, tá pra se afirma. Acho que tá. Ou eu ainda não sei, pra dar real. Bom, vamos pra próxima missão ali. Pra me dar uma missão de qualquer massa. Pode ser alguma coisa daquela. Vou deixar. Mano, eu ia falar. Vou deixar. Tá, mano. Se eu tivesse, não, eu tivesse uma ideia. Eu vou deixar esse aqui. Tá, eu vou usar isso aqui da métrica. Esse tem que ter. Puxa, saiu da onde? Vamos ver. Respeita o seu pai, rapaz. Cê é louco. Respeita o homem, mano. Respeita o seu homem. Esse homem tá muito forte, tá? Rato, os moldes. Cê é louco. Caraca, não. Eu tô, eu tô fortinho. Fortinho. Eu não tô fortão. Fortinho. Tipo, quando eu pegar uns itens de massa, eu vou ficar muito forte. É porque, tipo, não tem nada, hein? Não tem nada de legal. Só coisa bosta. Quando eu tiver uns bagulho da hora, eu vou ficar muito forte. Tá bem rápido. Aí. Comparada antes, que quando, pô, eu chegava no level, no level do pobre, eu não conseguia matar os mobs do meu level. Mano, agora eu tô grande. Não consigo matar os mobs que é do meu level. Digo mais. Consegui matar eles numa boa ainda. Então, não significa poupando o certo. A única merda é essa coisa. Porque, pô, esse aqui só pode usar uma vez. Lessa de Skate School. Achei merda. Aí, esse aqui, só pode... Esse aqui é bom. É bom guardar. Agora, Skate School, eu não vou guardar mais nenhuma jogada fora. Se eu não sei, eu não vou dar dinheiro. Porque... Ah, finalmente eu vou saber a história do... Do negócio eu tô jogando. Dez anos atrás, fizeram um poe. Mas isso aí é o que eu não disse no tempo. Cara, eu acho que é muito estranhado. Porque isso aí lá mostrou no game. Não é possível que eu não tá revendo a história do bagulho. Será que é pra ele? Porque, tipo, pô, a história inteira eu já vi. Ah, eu já vi esse aqui. É a tal. Follow. Por favor. E para. Ai, ai, como eu queria o dinheiro. Que velho. Eu não deveria ter gastado 6 mil com a roupa. Que é fã, dita a roupa. Eu nunca pego o... Caraca, era uma roupa mais bagulho. Parece que eu vou até a minha alma, mano. Foi 6 mil com a roupa que eu peguei de drop depois, cara. Nossa, meio que raiva. Se pelo menos eu tivesse que pegar calça, eu tava GG. Porque, pô, eu só tenho só a merda do peitoral, cara. O resto é tudo uma bosta lá. Mano, não pergunto. Se for que eu tô no caminho, né, cara? Sem meme. Não vai ter, né? Tem nem muito forte. Manzinho, se você não atacasse ele, eu não vou atacar, não. Vai morrer. Vai morrer, eu e você? É 12. Caraca, ele me trouxe até aqui pra matar 12 desses? Que isso? Caraca, não tá de brincadeira não, pô, mano. Ah, olha o bichinho dele. Ah, que da hora. Cara, matar 12 desses é pancada. Eu tenho que vender uns itens antes. Eu tenho que fazer algumas coisas, porque, cara, eu não tenho nada, mano. Tipo, eu preciso de mandar real, eu preciso de armadura. Eu preciso de, tipo, uma calça, de uma bota, tá? De uma calça boa, de uma bota, de um bagulho na mão, tá ligado? Eu preciso de alguma coisinha boa, velho. Não tem nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Deixa eu deixar a verdade, porque os caros, tá? Não pode ser que, mano, eu vou vender isso aqui, pra não... Não vou vender isso aqui, pra não bolsar. Eu espero que me dê muito dinheiro, viu? Papo reto. 3 mil? Ah, tá legal. Mano, com 3 mil, depois eu vou comprar alguma coisinha. Mano, mano, com galha. Tem uma galha de armadura, não é possível que eu não consiga. A verdade é que eu tenho essa outra. Ai, mas é tudo muito caro. Ai, meu Deus. 4 mil. Olha isso, tá. Aqui tá 2, aqui tá 1, 2, 3 e outra. Aí, depois eu falo de 3, 8. Nossa, 4 mil de dinheiro aí. Tá ficando, né? Ela bate na porta, você fica subindo. Se pagam só. Pô, fazer 12 milhões de dinheiro. É demoradinha, até. Não bagulho rápido, não. Tem que inteirar bastante. Fazer bastante opção. Eu vou conseguir pegar essas armaduras aí. Porque, tipo, é... Devil Pay, né? É, vamos voltar agora, né? A fazer os deveres de casa. Agora eu vou ter que ir andando. Porque eu não tenho dinheiro pra... Ah, eu tenho que ir pra pagar assim. Mas, pô, sei lá. Não sei se eu quero gastar, não sei se eu quero gastar, não. Pô, de paco, contando.